Bom, o casal Chirlipe e esse retorno à Rede Globo, bom, eu acho que eu não podia, nem nos meus melhores sonhos, eu podia imaginar um panorama tão bacana, né? Acho que esse casal Chirlipe deu super certo, eu conheci a Sabrina Petralha, que é uma atriz super talentosa, disciplinada, emotiva. Então, quando a gente caiu nesse texto da Neortiz, com a direção do Fred, eu acho que deu muito certo. A gente, graças a Deus, está num produto super vencedor, com todos os núcleos super aceitos, dando aí números super expressivos de audiência. Então, eu não podia estar feliz, acho que esse retorno à Rede Globo não podia ter sido melhor. E, ah, eu espero um filme feliz, né? A gente está contando um conto de fadas, essa história dessa princesa. Eu só consigo imaginar um final com muito amor, muita coisa bacana, que acho que eles merecem.